Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver essa questão envolvendo a carta de Smith. Então a questão diz o seguinte pessoal, olha só. Uma linha de transmissão apresenta uma impedância característica de 55 ohms e uma impedância de carga de 38,5 mais J11. Utilizando a carta de Smith, determine. Letra A, qual será a impedância de entrada que está a uma distância de 0,144λ da carga? Ou seja, Zin de 0,144λ. E a letra B, qual é o valor máximo Z barra mais e mínimo Z barra menos que a impedância normalizada poderá assumir nessa situação? Vamos lá pessoal, vamos atacar essa questão aí. Primeiro passo é normalizar nossa impedância, tá pessoal? Então ele dá aqui no enunciado 38,5 mais J11 para a impedância de carga, tá certo? Então a nossa impedância de carga normalizada, ela vai ser esse valor dividido por, pela impedância característica da linha, que é 55 ohms. Então o resultado disso vai ser 0,7 mais J0,2, ok pessoal? E aí a gente marca o nosso ponto aqui na carta de Smith, tá certo? Esse é o nosso Z normalizado, ok? Que a gente chama de Z barra. E aí pessoal, é o seguinte, eu tracei essa reta aqui para ver onde é que bate o λ dela, tá certo? Vocês podem reparar aqui, olha só, aqui é o 0,45, aqui é o 0,44. Cada unidade dessa é 0,002. Então 0,44, 0,442, 0,444, tá certo? Então essa reta aqui, ela vai bater no 0,444. E aí pessoal, a gente vai percorrer isso no sentido do gerador. Ou seja, nós estamos saindo da carga e estamos indo na direção do gerador. Então nós vamos percorrer isso no sentido horário, até nós encontrarmos um ponto tal que seja 0,3λ. Por quê? Porque de 0,444λ até 0,3λ, nós temos 0,144λ no sentido do gerador, tá certo? Por isso que eu fiz esse traçado aqui, ok? Dessa reta aqui. Então o ponto que ele vai bater é no 0,3λ, tá? Para que a distância percorrida aqui seja de 0,144λ, ok? E aí pessoal, esse círculo aqui que eu tracei, ele nada mais é do que o percurso em linha de transmissão, tá certo? É o círculo de VSWR constante, tá? E aí pessoal, a gente marca esse ponto aqui que vai ser o valor do nosso ZIN que a gente está procurando, tá certo? E esse ZIN a gente descobre que ele é 1,35, tá? Olha aqui, só bater no eixo real aqui, ó. 1,35, e nessas linhas curvas aqui ele vai bater aproximadamente no 0,4, né? Tá aqui, ó, ok? Então o nosso ZIN normalizado, ele é 1,35 mais J0,4. Se a gente quiser encontrar essa impedância de entrada aqui sem ser normalizado, basta multiplicar pelo valor da impedância característica, que é 55, tá certo? E aí a gente encontra o ZIN igual a 74,25 mais J22 ohms, ok pessoal? E na nossa letra B, ele quer saber o valor máximo e mínimo que a impedância normalizada pode assumir nessa situação, ok? Pessoal, olha só, o Z máximo, ele é encontrado por essa expressão aqui, ó. 1 mais o módulo do gama, tá certo? Sobre 1 menos o módulo do gama, tá ok? Que é o coeficiente de reflexão, tá certo? O gama. E o Z menos, tá? A impedância mínima, ela vai ser 1 menos o coeficiente de reflexão sobre 1 mais o coeficiente de reflexão. Nesse caso a gente tá trabalhando em módulo, tá ok pessoal? E aí, olha só, graficamente como é que a gente representa isso? A gente translada esse círculo aqui, aqui pra baixo, de forma que o centro dele seja esse centro aqui, tá ok? E aí, olha só pessoal, aqui ó, coeficiente de reflexão, tá vendo aqui no lado esquerdo? Então, onde é que bate esse círculo aqui? Ele bate aproximadamente no 0,2, né? Olha só, é só a gente observar aqui. Mais ou menos 0,2 vai ser o valor do nosso gama, tá? E aí, o gama, ele pode ser calculado por essa expressão, tá? É o ZL menos o Z0, um pedaço característico, sobre o ZL mais Z0. Se nós efetuarmos essas contas, a gente vai encontrar que vale 0,211 com esse ângulo aqui, tá ok? E 0,211 bate com o que a gente encontra aqui, ó, é realmente aproximadamente 0,211 aqui na nossa representação gráfica. E aí, pessoal, esse aqui que eu marquei em vermelho, ele é o valor mínimo da nossa impedância normalizada, tá certo? Porque para a esquerda não tem nenhum valor, tá? Menor do que ele. Então, se a gente pegar a nossa impedância de carga e passear ela aqui na linha de transmissão, nós vamos encontrar que esse aqui é o valor mínimo, tá certo? E passeando aqui na linha de transmissão, a gente também encontra desse lado aqui. Olha só. Aqui é só a conta, pessoal, do valor mínimo, tá certo? Para ver se bate, ok? Então, o Z mínimo, ele vai ser só substituir aqui na nossa expressão que a gente tinha, tá certo? O gama a gente tem. E aí, substituindo, a gente encontra 0,652 ômega, que é esse ponto aqui, tá? E o nosso Z barra máximo vai ser esse ponto aqui, olha só. Ele corresponde a 1,534, tá certo? Se nós efetuarmos as contas, nós vamos encontrar que o Z barra máximo, ele vai ser 1 mais o gama sobre 1 menos o gama, tá certo? Isso aqui vai resultar em 1,534, tá certo, pessoal? Pessoal, é isso. É uma questãozinha envolvendo carta de Smith, tá ok? Elucida aí alguns conceitos, tá? O valor máximo da impedância normalizada e o valor mínimo da impedância normalizada. É o percurso na direção do gerador, tá ok? A impedância de entrada. Então, é uma questãozinha bastante interessante. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até as nossas próximas videoaulas. E um forte abraço para vocês.